Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Notícias Diversas E hoje aqui no canal Notícias Diversas eu vou falar um pouquinho da Sara Sara que foi a oitava eliminada aí do BBB21 Sara reaparece aí e diz que vai responder a todos Que tá muito agitada, muita gente, tá com muito fãs Mas ela tranquiliza que ela está bem, ela tá até saindo agora pra gravar Mas que ela vai responder a todos, acompanha aí no vídeo que Sara fala Eu tô bem graças a vocês, que eu tô vendo o apoio de vocês aí E eu tô muito feliz ainda assim, assim, assimilando tudo Mas só pra poder passar aqui, mostrar que eu tô bem, tá tudo certo E que quando eu tiver com calma, eu vou falar com o quanto eu puder responder Eu vou tentar responder, eu sei que não vai ser todo mundo Mas eu vou tentar responder o máximo que der E vou tentar aparecer aqui mais vezes, tá, porque tá na correria E gente, me assiste hoje à noite no Multishow Porque eu vou estar lá pra falar mais coisas pra vocês e falar mais sobre o programa, tá bom? Beijo, 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 beijo Amo todas vocês e obrigada por tudo Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixem aí nos comentários Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho Pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem assistindo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo E aí E aí E aí